E aí meus amigos, tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos aí no canal Tio Granja Bora dar continuidade aqui na série dos brasileiros do Mod Hub Hoje é a vez da Farm Centro-Sul Farm Centro-Sul é lá do meu amigo Felipe Lante Ficou de bola o Felipe aí, faz uns troços bem da hora assim, bem legal também Já fez aí um caminhão F600 aí pro Tio Granja Cara, tá, manda muito bem aí nos mods Então eu vou mostrar pra vocês aí os mods dele no Mod Hub Estamos aqui já prontos pra pesquisar aqui Farm Centro-Sul Vamos colocar ali pra buscar e vamos ver os mods dele Aqui os mods do cabeça Tem o New Holland, o Big Bag Support A Moto da Osquarna, o Case IH O Jirico, a F100 que é sucesso absoluto aí no Farm Um pack de cinco plataformas aqui da Green System E o F600 também que é outro clássico aí no Mod Hub Que é o F600 aí da Fora Muito bonito esse caminhão também, um caminhão antigão Show de bola, vamos dar uma classificada então nos mods Vamos meter aqui cinco estrelas pro tio Felipe Land aqui Farm Centro-Sul, classifica E já era, bora classificar outro Vamos classificar aqui o trator dele Easy IH Traction King Series Esse trator é antigo também, muito Trator de época, muito legal Usado aí pelos americanos também bastante Vamos aí classificar Cinco estrelas Classifica e dá o ok Beleza gente Mais uma, a F100 A F100 tem que classificar A F100 é da hora Todos mods né, classificar né Só mod top Aí Beleza Tá, já era Então gente, é isso aqui, a quantidade de mods que ele tem São seis aqui, sete, oito mods tá Por enquanto, tá vindo um outro F600 aí Mas ele tá com dificuldade pra passar nos consoles Tá bem complicado, né F600, se eu não me engano, 11 mil Não, um F11 mil né Um Forzão F11 mil, se eu não me engano Muito bonito também Já tô com ele aqui Eu tô usando ele Mandei umas dicas lá pra ele também E é isso daí Então vamos nos encontrar dentro do mapa E vamos mostrar os mods pra vocês ali Ao vivo e a cor Beleza, já já a gente retorna então Tranquilo então pessoal Tamo de volta aqui já dentro do mapa Então vou mostrar os mods aí da Farm Centro-Sul pra vocês Vou começar então Pelo pack de De Plataformas de colher milho aqui Deixa eu só botar aqui Apareceu o HUD né Ok Ó John Deere Como é John Deere Ah, só não é John Deere Green Green System Tá Aqui a gente tem acho que uma de Não lembro qual é Bom Vamos ver aqui nas configurações que é melhor Vamos Aqui Vamos aqui que é melhor De ver Vou olhar o metragem dela É uma John Deere mesmo Ela tava dando John Deere Ah Temos aqui Oito metros e vinte Tá gente Depois nós temos Oito metros e oitenta Depois a gente tem A terceira Com nove metros e quarenta Depois a com dez metros e quarenta E por último A de onze metros e quarenta Vamos ter mais uma Não, tem uma de doze metros e quarenta também E é isso daí E aí fecha as cinco Plataformas Beleza Aqui elas Ó Uma, duas, três Telenhi Quatro e cinco Tá Plataforma top Zera Quem quiser jogar aí no Colhendo um milho Ou então um Um girassol Tá aí as cinco plataformas Agora nós vamos aqui, está aqui o F600 V8 1961, caminhão show de bola com várias carrocerias, vou mostrar para vocês aqui as carrocerias que tem de configuração, deixa eu ver, vamos lá, vem aqui, aqui ó, tem a carroceria para carregar combustível e água e leite, se não me engano, vamos ver o que ela leva, não, leva tudo, ó, herbicida, combustível, água, leite, e depois a gente tem aqui as carrocerias, é, para carregar fardo, vamos ver capacidade de 12 mil litros, né, capacidade de 30 mil, e o madeireiro, é mais, e é para carregar o fardo, e é isso, Também, multicolor, configura do jeito que tu quiser, caminhãozinho, show de bola, show de bola mesmo, vamos ver aqui como é que ele é por dentro, olha o acabamento, Aí, que tal, show, né, beleza, agora vamos aqui para o New Holland 7630, também outro atorzão clássico, hein, o Diplante só faz clássico, né, cara, só faz mods diferenciados, o que eu gosto dos mods dele é por causa disso aí, Dá para classificar com 80, se não me engano, não, 7630, vamos ver aqui depois, Olha as outras configurações que dá aqui, deixa eu ver, é, é o 7630 e 8030, é, 7630 e 8030, aí ele vai a 122, né, Beleza, gente, tá mostradinho, então, hein, o cordão, esse aqui, o nosso fazendinho brasileiro aí do Farmer, fica show de bola, E aqui o Case, Case 2870, tem várias configurações dele, trator bem legal também, muito bacana esse trator aqui, Dá para os americanos jogar também com ele aqui, brasileiro, é, é bem da hora, por dentro também, bem bacana o trator por dentro, Tãozão, tem várias configurações, dá para botar uns contrapesos ali embaixo, né, vou fazer um monte de coisa nele, Ah, agora temos o Jirico, né, esse aqui é o mais brasileiro que isso aqui, não tem aí das colônias, né, da Serra Gaúcha, da Serra do Paraná, ali, Não tem como o Jiricão velho de guerra, carregar umas caixas de uva aqui em cima, ei, coisa maravilhosa, olha só, Modezinho da hora, né, gente, show de bola, também na, o Jirico tem várias configurações, eu vou mostrar aqui para vocês aqui, O Jirico consegue carregar pardo, consegue carregar aqui, 4 mil quilos, 8, transporte de animais também, Esse aqui eu não tinha visto dele ainda, que é, fui ver hoje, depois eu mostrando aqui, é, instalando os motes, Carregador de fordas, então é, uma configuração, 2, 3 e 4, show, né, gente, muito legal, Jiricão, Transportar uns porquinhos ali dentro, é, bárbara, é, uns mais bacanas, né, velho, ficou de bola, a F100, né, gente, a F100 não tem, né, Para mim, eu acho que é uma das mais baixadas aí também, com certeza, no ModRub, se não for, A caminhoneta aqui, eu já vi, os europeus jogando com ela, americano, tem falado nos brasileiros, até os argentinos aqui também, Uruguai, uso muito ela, bem na hora, várias configuração também, para transportar, interior dela, muito bem feito, Muito, muito, muito bacana, vou mostrar aqui, alguma configuração dela, para vocês, Carregar fardo, né, Carregar fardo, com capota, né, Aqui é bonito, hein, Capacidade de 4 mil, é uma carroceriazinha, Transporte de animais, E é isso, Oh, show de bola, Carregar fardo, E aqui é um packzinho de, De semente, né, Um gancho aqui, né, Para engatar no FL, E um pacote de, Adubo, Da corteva, E a semente da paia, né, E por último, aqui é a moto dele, né, Aos, aos, aos quarnas, se não me engano, É, parece que é, Motinho dele aqui, Ficou da hora também, Tem outras configurações, E é isso, gente, Tá aí mostrado aí os, Sou ver, são, É, oito mods, né, Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, É, oito mods, Oito mods, Deixa o Felipe Land, aí, Farm Centro-Sul, Espero que vocês tenham gostado, Não se esqueçam, Baixa o mod dos caras, E qualifica, Dá cinco estrelinhas, Já mostrei no início do vídeo, Como é que faz, Beleza, gente? Até o próximo vídeo aí, Com mais um modder aí, Do mod hub do, Mod hub do, Farm Simulator 22, Beleza? Até mais, Fui! E aí E aí E aí